Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar testando tanto um mouse quanto um teclado no nosso Redmi 9. Como vocês podem ver, eu já fiz o sistema todo, vou estar mostrando como eu fiz. Para fazer esse processo, você vai precisar estar comprando um cabo OTG e um adaptador, como vocês podem estar vendo. Por quê? O cabo OTG vai funcionar para estar encaixando no Redmi 9. O cabo OTG tem a pecinha do Redmi 9 e embaixo tem a entrada USB. Aí, essa entrada USB, como é apenas uma, não daria para a gente estar ligando tanto o teclado quanto o mouse. Então, a gente precisou estar comprando esse adaptadorzinho que possui quatro entradas USB. Ligando ele no cabo OTG e no aparelho, eu consigo estar conectando até quatro aparelhos conectados com USB. Como vocês podem estar vendo. Então, como vocês podem ver, eu fiz a ligação dos dois. Isso, tá? Já está ligado. Você aperta o botãozinho e vai estar ligando. A luzinha azul mostra que ele está funcionando. Então, agora, se, por exemplo, eu quiser mexer aqui no nosso Redmi 9, eu posso estar mexendo. Se você pode ver que o mouse está aparecendo ali, eu posso estar mexendo nele aqui, ó. Utilizando o mouse e também o nosso teclado. Por exemplo, vamos acessar aqui a Play Store que eu estava mostrando para vocês. Acesse a Play Store. Acessando ela, eu venho aqui na área de pesquisa. E eu posso estar pesquisando. Por exemplo, vamos procurar aqui. Vamos procurar para algum jogo. A gente pode vir aqui, procurar para o jogo, pesquisar. Uso o mouse para estar utilizando, para estar procurando. A gente pode usar para estar procurando o jogo. A gente pode estar instalando e jogando aí. Então, você pode estar utilizando o seu Redmi 9 como se fosse, literalmente, um PC ou um notebook. Bem da hora, né? Então, é basicamente esse o vídeo. Eu só queria mostrar para vocês e testar aqui com vocês esse teclado e esse mouse no Redmi 9. Vocês podem ver que o som normalmente vocês podem estar fazendo esse processo aí no seu Redmi 9. Caso vocês queiram. Lembrando que vocês vão precisar do cabo OTG e do adaptador. Caso você já tenha o teclado e o mouse. Senão, você vai ter que estar comprando eles também. Mas é isso, pessoal. É basicamente esse o vídeo. Vou deixar por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando vídeo para a gente aqui do canal. Até a próxima. Valeu e fui.